Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Olá irmãos e irmãs, a paz Jesus a todos. Hoje dia 5 de novembro, domingo, dia do Senhor, graças a Deus. Hoje dia de buscar o Senhor na Santa Eucaristia. Não vamos nos esquecer de ir à missa e de estar com Jesus em primeiro lugar. Ele está nos esperando, Ele se entregou por nós e está nos esperando. Para já entrar nesse clima de estar na presença de Deus, vamos pedir que o Espírito Santo possa vir sobre nós, que Ele possa estar sobre nós e fazer a vontade de Deus acontecer nas nossas vidas. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, derrame em nós o seu querer e faça a sua vontade ser maior em nossas vidas. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo, infunde em nós todos os seus dons e mostra-nos a vontade de Deus para os nossos dias e para a semana que se inicia hoje. Lembrando que a igreja celebra hoje a festa de todos os santos, que faz memória àqueles que já estão diante da visão beatificada de Deus, intercedendo por nós sem cessar. Agora, vamos ao Evangelho. O Evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12a. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, vendo Jesus às multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se dele e Jesus começou a ensiná-lo. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem tudo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora vamos juntos meditar. O que o Senhor tem morando de dizer? Hoje no Evangelho, Deus veio nos trazer uma receitinha de como ficar perto dEle. Para ficar mais perto de Deus, para conseguir chegar ao reino dos céus, o Senhor vem nos falar. Sejam bem-aventurados. Sejam felizes. Mas não é ser feliz do jeito que o mundo fala para a gente. Vamos ser felizes, vamos aproveitar. Não. É ser feliz do jeito que a palavra de Deus nos traz. É ser feliz, é ser bem-aventurado. É ser pobre de espírito. É ser aflito. É ser manso. É ter sede de justiça. É ser misericordioso. É ser puro de coração. Promover a paz. É ser perseguido, sim. É ser injuriado, sim. Porque isso vai nos trazer o reino dos céus. O Senhor não veio nos dizer nada como Fique molezinha. Tudo vai ser fácil e vocês estão de boa. Vão para o céu. Não. Ele veio nos dizer Corra atrás. Seja bom. Seja misericordioso. Promova a paz. Corra atrás da justiça. Estenda a mão para a pessoa que está aí perto de você. Estenda a mão para aquela pessoa que você sabe que está precisando de ajuda. Aquela pessoa que você sabe que está sendo injustiçada. Para de ver maldade em tudo. Para de caçar coisa ruim onde não precisa. Quantas vezes o nosso coração tem deixado de ser bem-aventurado porque nós estamos escolhendo julgar e apontar o outro ao invés de ser misericordioso e amar. Quantas vezes nós estamos deixando de ser bem-aventurados porque ao invés de viver a mansidão nós estamos estourando por todas as coisas. Vamos pedir para o Senhor que Ele nos ensine a ser bem-aventurado porque só vivendo a bem-aventurança nós vamos conseguir alcançar a vontade de Deus para nós que é o reino dos céus. Então vamos pedir juntos. Terminar pedindo a misericórdia do Senhor. Reze comigo. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Que Deus possa abençoar você, a sua família que você tenha uma santa semana abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.